Sopo de tempestade Daí então varia Eu estava em alerta E pisquei para a Roberta E fui parar na cadeia Para mim nada dá certo A Roberta era Roberto Daí então varia Daí então varia Daí então varia O artista no café Para todos diz que é Conquistador de plateia Mas quando apresentado Não sabe dar o recado Daí então varia Eu leio que não tá papo Eu acho até um barato Quando fala em casa cheia Volta com ar imponente Todo doce por desmente Daí então varia Daí então varia Daí então varia Tem gente que diz que é o bom Que faz casa de minhão Isso sem contar as meias Coitade está penurado Não tem o custão furado Daí então varia Quando a dupla está quente Aparece o concorrente E tenta botar areia Daí então varia O outro rouba o parceiro O outro fica cabreiro Daí então varia Daí então varia Daí então varia Daí então varia Legenda por Sônia Ruberti